Aí ó, cê tá doido, filho. Como é que tá o nível dos gurises? O galeto ia pegar a mão, né? Olha aí, brilhando, né, filho? E a altura da câmera, filho? Cê tá doido, né? É os gurises. Não tem o que fazer. Aí, aí, rolou um grau na carreteira. Ó o flash ligado, que loucura. Eu vi que tava clareando mais. Olha só aqui. Olha só aqui. Olha só aqui, ó. Ceramento no para-choque, né? Delay. Cê tá doido, filho. Amanhã dá uma pegada nessas rodas aqui, hein? Ninguém é bobo. Agora eu não sei se eu pinto as rodas de preto ou não, caralho. Tô numa indecisão do caramba. O espreito aqui, ó. Será que dá uma boa de pintar? Se eu pintar e não gostar, amanhã mesmo eu já arranco. Um amigo meu ali falou que sai com gasolina. Eu tenho gasolina ali, amanhã mesmo eu já tiro. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou, se foda. Amanhã eu tiro se eu não gostar. É. Última viagem mesmo. Já tava... Já tava há tempo querendo fazer isso. O patrão falou pra não pintar, mas dá nada. Não, você cai, né? Hã? Não, eu sei. Tentar essa parte de cima agora. Aí de baixo, deixa. É, ó o pô, pintar de preto, né? Não é nem speed nem real, pô. A preguiça de limpar, de pulir e não pintar de preto. Não é de ônibus, é de beco. Não, mesmo, né? Só muda o bagulho da rosto. É. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa ou de beco baixa mais? Cara, dependendo do eixo do ônibus, o eixo do ônibus vai chamar esse, né? Ah, sim. Ah, os guris são o Maico Pintura, né? Aí. Cê tá doido. Que loucura, o patrão vai me matar. Ah, já tá feito. Só a hora que os filhos choram e a mãe não vê. Vamos ver amanhã de dia como é que vai ficar. Dá um grauzinho nas rodas agora. Só na cara dela pra dar um brilhinho, né? Cê tá doido. A gente rolou um grauzinho no para-choque, coisarada. Aí. Tô brilhando o para-choque, né? Cê tá doido. Ficou lá um choracinho. Eu e o Thiaguinho aí se encarnemmo. Cê tá doido. Cê tá doido. Ó o outro. E ó. Não, faz churrasco que ele não quer. Cê tá doido. Agora eu não sei se eu boto as capinhas cromadas ou não. Acho que vou deixar pretona assim mesmo. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido doido. Dá uma pulida nas rodas, passar um pretinho e marcha. Mais tarde tem live. Aí, caralho, tudo. Era certo que a gente não é aqui. Tá bom lá. Cê tá doido. Tem uma carguinha na bateria. Então, não desliguei o som. Ficou ligado o dia todo. E não... E não liguei o climatizador. Ligou a noite toda. Também não liguei ontem. Nem hoje. E não liguei ontem. E não liguei ontem. Aí, o som com muita bateria. Cê tá doido. Chama que é o guri. Aí. Ligou a grisada. Também tem esse. Panelinho que é bom pra ele tá até mesmo. Comendo isso aí agora. Ai, ai, ai. Ih, roda preta aléia. Cê tá doido. Rolando um grauzinho aqui. Descromado. Quem nem diz as... Descromedor. Ó. Só um... Vem aqui, só pra dar um brininho. Um pouco mais vai ter live. Por aí, vão se jogar. Cê tá doido. Ficou bom. É o melhor. A gente ficou nem foco. Cê tá doido. Vamos dali. E vai ter... Ficou bom. Cê tá doido. Nossa. Obrigado.